E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise para o jogo do Botafogo contra o Sport que nós temos aí hoje dia 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para a análise então. Nós temos esse jogo do Botafogo contra o Sport hoje, o Botafogo deu uma animada depois de conseguir um empate diante do Palmeiras, o Palmeiras que tinha acabado de conquistar a Libertadores e jogou de ressaca com jogadores reservas e ainda assim o Botafogo também com alguns jogadores reservas conseguiu arrancar o empate. Naquele jogo o Botafogo deixou muitos jogadores que eram para ser titulares no banco de reservas por conta dos atrasos que eles tiveram no treinamento e surtiu efeito, a tendência é que mais uma vez o Botafogo deixe os mesmos jogadores, o Matheus Babi, o Benevenuto, no banco de reservas por conta dessa falta de interesse, dessa falta de vontade dentro de campo. resultaram aí que colocaram esses jogadores no banco de reservas. Os jogadores reservas do Botafogo entraram, jogaram bem e a tendência é que o técnico repita mais uma vez aí essa escalação. do lado do Sport, o Sport está muito pressionado, o Botafogo também está muito pressionado, uma derrota já é baixo o Botafogo, mas no caso do Sport, o Sport estava fora da zona de rebaixamento e depois da vitória do Fortaleza por 3x1, o Sport foi colocado para a zona de rebaixamento e vive uma situação mais delicada agora. Então, é um jogo devido a morte para as duas equipes. Então, o que é que eu acredito que pode acontecer aí, né? Devido a esse ânimo a mais que o Botafogo ganhou e devido a pressão que o Sport recebeu, então, no meu ponto de vista, a melhor aposta a se fazer nessa partida é o mercado de gols. Eu acredito que o jogo vai abrir, né? Porque as equipes precisam muito do resultado. Se o Botafogo abre o placar, o Sport vai ter que ir para cima para buscar o empate ou a virada. Se o Sport abre o placar, o Botafogo vai ter que ir para cima para buscar o empate ou a virada. Então, no meu ponto de vista, é o jogo para gols. No momento, nós temos um over 2.25 a favor, né? Nessa partida e o over 2 no live. Eu acho que fica muito interessante para se apostar nessa partida. Então, é isso que eu vou buscar aí nessa partida, né? Esperar uns 10 minutinhos de jogo para apostar no over 2, que no meu ponto de vista vai ter muito valor e eu acredito que saia ao menos 2 gols aí nessa partida, beleza? Então, essa é a minha análise aí para esse confronto. Se você concorda ou discorda, deixe sua opinião nos comentários, né? Se ainda não tem conta na Weighted Bet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas, o link está na descrição, né? Aproveita aí o bônus 100% até R$200,00. Aproveita que a Weighted Bet também tem o Pix para que você possa depositar de forma rápida e prática. E é isso, né? Nos vemos amanhã com mais análises para vocês.